E nós temos o curso Profecinha Israel e Judá, para quem quer entender o contexto de profecia no antigo sudoeste asiático, que não era uma prática exclusiva de Israel e Judá, e para entender como era o ofício profético, os tipos de profetas e as características desse ofício, é importantíssimo que entendamos que aquilo que se entende por profecia nos textos bíblicos é diferente do que se fala que é profecia nas instituições religiosas hoje. Então, a gente vai começar a perceber essa diferença e é importante para interpretar os textos que são hoje conhecidos como textos proféticos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto